Agora ao vivo com o repórter Índio Maringá, ele está no Hospital Santa Casa, onde está internado um dos meninos que foi baleado ali no Jardim São Silvestre. Boa tarde, Índio. Quais são as informações de momento com relação à saúde desse menino e do outro também? Boa tarde, Eduardo Santos. A você e a todos que estão acompanhando aqui o Tribuna da Massa. Eduardo, olha, com relação aos meninos que foram baleados, um não corre risco, né? Já o outro que acabou sendo atingido, um dos disparos acertou as costas, teria segundo o último boletim médico divulgado aqui pela Santa Casa. Acabou atingindo a coluna e claro que durante toda a noite, né? A família preocupada, durante todo o dia de ontem, a preocupação com relação à saúde da criança. Com relação à saúde do garoto. Já que as primeiras informações, Eduardo, diziam que o menino poderia ficar paralítico. Poderia ficar com paraplegia, da cintura para baixo, não se mexer. Agora há pouco, saiu um último, um outro boletim. Nós conversávamos com assessores aqui da Santa Casa. E nesse último boletim divulgado pela equipe médica, o garoto irá passar por uma outra cirurgia, agora na parte da tarde, para evitar essa paraplegia. Então nós, aqui do Tribuna da Massa, né? Como todos que estão nos acompanhando, né? Independente de quem é pai ou não, vamos estar todo mundo torcendo para que a equipe médica aqui da Santa Casa consiga reverter esse quadro. E claro, evitar que um garoto aí, que tem uma vida toda pela frente, possa passar aí, né? O resto da vida e uma cadeira de rodas, viu, Eduardo? Ok, de Maringá, essas são as informações de momento do hospital. Ainda existe uma expectativa com relação a essa cirurgia, que vai ser feita nas próximas horas, para tentar evitar que o menino fique sem os movimentos da perna. Portanto, teve uma informação, viu, gente? Teve uma informação, eu vou falar mais com o índio, tá? Teve uma informação, nesse final de semana, nas redes sociais, de que o menino já teria ficado sem o movimento das pernas. Oficialmente, essa informação não foi confirmada pelo Hospital Santa Casa, que é onde a criança está sendo atendida. Agora, Índio, eu gostaria de saber de você, que conversou com o delegado, eu sei que tem detalhes sobre as investigações que não podem ser ainda divulgadas, para não atrapalhar o trabalho da polícia, mas já existe alguma expectativa da motivação desses atiradores que saíram aí e mataram esse outro rapaz? Já existe sim, viu, Eduardo? Inclusive, o jovem que morreu, o que foi assassinado, era morador no residencial Mauá, em Sarandí, o rapaz que foi morto a tiros, quem foi lá com o veículo FETI-1 para cometer o assassinato? Era realmente para tirar a vida aí do rapaz, do morador de Sarandí, que acabou deixando uma criança pequena também. Só que, Eduardo, nesse tiroteio, acabou atingindo dois inocentes. E a polícia tem a motivação, a motivação que seria envolvimento aí com entorpecentes. O rapaz que acabou morrendo, ele teria deixado a vida errada, estava levando uma nova vida, mas devido ao passado, alguém acabou cobrando essa dívida do passado com ele. Então a polícia tem quem furtou o carro e tem quem teria encomendado o crime. A gente não pode passar mais detalhes, mas segundo o delegado Leandro Roque Munim, até quarta-feira os assassinos estarão na cadeia, Eduardo. Tomara que dê certo o trabalho da polícia. A gente pede aí aos nossos telespectadores orações a esse garotinho que foi baleado. Por enquanto, nós não vamos divulgar o nome dele, porque a família está passando por um momento de extrema dificuldade. Oi, Índio, na hora que aconteceu ali o crime, parece que eles estavam jogando videogame, né? E teriam saído para fora para ver o que eram os barulhos. Exatamente, Eduardo. Eles estavam brincando, jogando videogame. Aí quando ouviram os tiros, ouviram gritaria. E é comum, né? Se nós que somos adultos, temos curiosidade para ver o que está acontecendo na rua, imagina crianças então. E no que eles foram ver, o que estava acontecendo, foram atingidos pelos disparos. E olha a revolta da polícia, Eduardo. Olha que o delegado Leandro Roque Munim, né? É calmo, é um delegado, é consciente, mas ele disse que a polícia está toda empenhada. Não somente o delegado Diego de Almeida, mas como toda a equipe, inclusive Sarandi também, já que, segundo informações, os assassinos teriam ligação com a cidade de Sarandi. Estão todos empenhados e na hora que esses assassinos forem presos, irão responder, além do homicídio, também por duas tentativas de assassinar. Estamos todo mundo torcendo e contando com a ajuda de denúncias da população.